O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Meu nome é João Miguel, hoje estou a presidência do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e quero fazer um convite a toda a população de Itabira para esse grande evento, um evento que será muito importante para a nossa cidade. E aí vem convidar a população que venha participar e respeita as orientações em relação ao trânsito e venha respeitar as autoridades, os agentes de trânsito, as orientações que foram passadas para que a gente possa ter um evento tranquilo. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, o profissional que prepara o que há de melhor para colocar nas mesas, a cozinheira. Empresa de desenvolvimento de Itabira celebra o Dia das Mães de uma forma bem especial, com as funcionárias. Ama Pará homenageia as mães e leva música para a praça. Tocha Olímpica será meio de retorno financeiro de secretário de Esporte, Lazer e Juventude, em coletiva. Prefeitura de Itabira recompõe a frota de caminhões e conheça a garota premiada pelo espaço Bernardo Belo na promoção Um Sonho de 15 Anos. No ar, o Jornal da Cultura. Quarta-feira de sol quente em Itabira. A temperatura mínima fica em 14 e a máxima pode chegar a 30 graus. Quem não gosta de comer uma comida gostosa e saborear cada alimento? Temperos, especiarias e outros conhecimentos culinários fazem a comida ficar ainda mais saborosa. Muitas vezes, almoçamos em restaurantes e nem ao menos conhecemos quem é o profissional que prepara a refeição e as iguarias. Hoje, dia da cozinheira, do cozinheiro, conheçam um pouco sobre o trabalho deste profissional. Dia 10 de maio é dia dos profissionais que prezam por uma boa alimentação. Dia do cozinheiro ou cozinheira. E há aqueles que escolheram esta profissão por simplesmente ser apaixonado em estar na cozinha, fazendo o de melhor para os clientes, familiares e amigos. Rapitamos, não é, Eduardo? Rapitamos, Eduardo, da cozinha. Para falar um pouquinho para a gente, há quanto tempo você está nessa profissão de cozinheiro? Rapitamos, jantamos todos há sete anos. E sempre aqui? Não, já trabalhei em outra área também. Conta para a gente, a partir de que momento você se descobriu como cozinheiro? Isso foi na minha época que eu comecei a trabalhar no escritório. Aí a minha outra patroa viu que o meu ramo não era isso. Aí a pessoa conversou com o Pedro, o meu patrão e o meu ex-patrão conversaram com o Pedro. Aí que eu vim trabalhar com o Pedro. Aí, desde que saí da CGL, estou indo a comer bem. Você não vai deixar essa profissão de jeito nenhum? É uma profissão que sempre eu quis. O que é ser cozinheiro, assim, para você? Além de trabalhar em vários pratos, né? Pensar em vários pratos, o que mais que isso engrandece para você? Ah, para mim é tudo, né? É emoção, é alegria, o que eu gosto de fazer, o meu ramo, o mesmo que eu gosto de fazer, é tudo. E em casa também você tem suas inovações de cozinheiro? Tenho, sempre gosto de fazer. Familiares, né? Que eles adoram a minha comida, gostam demais. Então, sou eu o cozinheiro. Todo evento de família sou eu. Só você. Só eu que tenho que fazer isso. Amanhã, hoje é dia do cozinheiro. Você tem alguma coisa a falar sobre, tanto você, né? Que é o cozinheiro, para outras pessoas também que aderiram a essa profissão? Tem, para os meus amigos de cozinha, que trabalham junto comigo, que continua nessa luta, que nunca desista, que nem eu, meu sonho, que essa mãe continua com o sonho dele que eu sempre tenho, né? Que vai em frente. Quem cozinha com amor nunca perde o tempero e nem esquece o sabor. A empresa de desenvolvimento de Itabira preparou uma surpresa para as profissionais em comemoração ao Dia das Mães. Em comemoração ao Dia das Mães, a Itaúbe promoveu nesta segunda-feira um dia de beleza para os auxiliares ambientais do Núcleo de Apoio Gabiroba e Esplanada da Estação. As funcionárias fizeram sobrancelha e depilação no buço. Vivian Marques, designer de sobrancelha, fala sobre o projeto social que desenvolve. Esse projeto, ele está ligado a realmente uma gratidão. Gratidão a Deus pelo dom que nós temos, gratidão por a gente poder compartilhar aquilo que nós sabemos e realmente o talento de amar, amar o que a gente faz. Essas pessoas, por exemplo, o trabalho que nós desenvolvemos hoje na Itaúbe, que nós começamos às oito horas da manhã e estamos finalizando agora, é um trabalho porque são pessoas que estão doando, elas estão doando, facilitando as nossas vidas e fazer, eu entendo que fazer aquilo por quem não tem como te dar nada em troca é uma coisa que não tem preço. Então é um trabalho que nós desenvolvemos para realmente melhorar o autoestima dessas mulheres que estão dedicando, que estão cuidando, zelando da porta das nossas casas, que estão cuidando da nossa cidade e às vezes esforçando muito, deixando os filhos em casa e às vezes não tem tempo de cuidar do lar delas, estão preocupadas em realmente nos proporcionar um lugar melhor para viver. Então o trabalho que nós fazemos, estamos sempre à disposição e a hora que precisar pode contar com a nossa equipe, que nós estamos realmente, fazemos com muito carinho, com muito amor, tá? E a alegria delas, na verdade, falar a verdade, quem que ganha somos nós, não são as pessoas que você acha que estão doando, a gente que está recebendo. Rivelina, auxiliar ambiental, diz o que achou deste dia dedicado especialmente a elas. Eu achei muito bom porque foi um presente para nós, o Dia das Mães, nosso funcionário da Itaú, e é porque a gente trabalha mais bonito, mais alegre, e é isso aí. Muito obrigada Itaú pelo Dia das Mães, por deixar nós lindas. Obrigada Andrezinha, obrigada Itaú, obrigada família! Em instantes, Praça do Pará recebe mães e familiares para a noite que as homenageia. As informações sobre a tocha, o giro pela cidade e a garota premiada na promoção, Um Sonho de 15 Anos. Olá pessoal, meu nome é Silvio Andrade. Faça um convite a toda a comunidade de Itabira para vir participar. Vem pra cá, a tocha é nossa! Itabira, 2016. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reage. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procelo. Se ligue nele e economize na conta. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou! Ligue agora! 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais com você. A Associação do Pará Ama Pará celebra Dia das Mães com muita música e em família. A Praça do Pará recebeu várias pessoas para aproveitar a homenagem feita às mães pela Associação Ama Pará. O presidente da Associação, a Dirnei, explicou sobre a ideia e a satisfação em trabalhar com a comunidade. A ideia foi de todo mundo lá da Associação, né? Para fazer uma homenagem ao Dia das Mães. Aí com a Seresta, o coral aqui e a banda também, né? A Santa Cecília. Muito bom! Então, assim, a Associação Ama Pará, ela veio para poder dar uma sacudida, né? É, nós estamos tentando no máximo possível que a gente pode fazer e contando aí com a comunidade que está comparecendo. E agora com essa estrutura aqui da praça, é uma ajuda, né? Isso, você falou tudo. A praça já ficou boa, né? E a comunidade também ajudando. Aí nós estamos conseguindo, né? Fazer esses eventos aí para ela mesmo, né? Para a comunidade mesmo. Para todas as mães que estão aqui presentes, vivas, eu quero mandar um grande abraço, um beijão para todas elas, que se não fossem elas, nós estaríamos aqui, né? O coral da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade foi o primeiro a se apresentar. Música Algumas crianças presentes vieram dar o recado para a mãe. Meu nome é Miguel, gosto muito da minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Nayara. Muito bem. Manda um beijo nela. Meu nome é Lucas, eu moro no bairro Praia, eu quero mandar um beijo para minha mãe, que ela é a melhor mãe do mundo. O meu nome é Thiago, eu tenho 9 anos, eu moro no Jardim das Oliveiras. E eu só quero dizer que a mãe é a melhor coisa que você pode ter. Você pode até não gostar dela, mas ela é o melhor tesouro. Logo depois, foi a vez da banda Santa Cecília, regida por José Geraldo. A senhora veio hoje para poder aproveitar a seresta. Eu venho muito. Eu gosto de festa. Fala para a gente o nome da senhora toda. Meu Maria Jabor Campos. Pois é. Agora apelido Naná, mas ninguém me conhece para o Maria. Naná Jabor para os íntimos e o resto da cidade. Você parece que tem que ir em Naná Jabor. Quantos anos, hein? A senhora tem, Naná? Tem, senhora. 88. Pois é, gente. Naná Jabor com 88 anos e veio hoje aqui para poder aproveitar um pouco essa seresta da Amapará. É? Ah, meu sobrinho aí. Mas eu gosto de festa. Já aproveitei muito. Meu marido ia e ficava. Eu ia no baile, carnaval e tudo, ficar sentado, palhaço e chamando os outros para dançar comigo. Ele não dançava. Oi, eu que aproveitei, viu? Eu tinha marido e tanto, né? E qual o nome da senhora? Valdelina Lopes. A senhora mora onde, dona Valdelina? Rua Minevinho Betônica. Ah, quantos anos a senhora mora aqui no Pará? Ih, tem anos. Tem anos, minha filha, que eu estou ali. Ah, muito bem. Acho que eu só vou sair dali quando eu morrer. Pois é, mas aqui é muito bom, né? É, lugar bom. Aí, quando acontece alguma coisa assim na praça, a senhora aproveita. Aí eu venho, olho e falo com a minha filha assim, ó, que eu tenho uma filha doente aí, né? Eu falo, cara, fica aí, sossegada aí, que agora mesmo eu volto. Vou ver só um pouquinho. Ela fala, pode ir, mãe, eu fico. Feliz dia das mães pra senhora, viu? Obrigada. Um repertório heterogêneo compilado em várias épocas. Pelos olhares, as pessoas presentes aprovaram a festa. Mariângela Madureira Garcia. Pois é, hoje é uma homenagem da Mapará para as mães. Uma seresta. O que você me diz? Muito bom, né? Ótimo. Muito bom. Muito bom. Bem, muito bom. Você me diz. Tchau. 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 Música Coletiva sobre a tocha leva a imprensa à Secretaria de Meio Ambiente. Tocha trará retorno financeiro ao município, diz Secretário de Esporte, Lazer e Juventude. Aconteceu na manhã desta terça-feira uma coletiva para tratar de assuntos referentes ao revezamento da tocha olímpica 2016 em nossa cidade, que acontecerá no próximo dia 12 de maio. Foi uma coletiva que teve uma importância muito grande, porque nós tínhamos aqui grande parte da imprensa itabirana, tínhamos representantes do comitê olímpico, o Igor, o Leonardo, que puderam expressar aí a história do que é esse evento. Tivemos aqui os dromonzinhos também apresentando um pouco daquilo que é um poderio que essa cidade tem, que é o caso do Mão de Andrade, e pessoas que vão, atletas que vão carregar a tocha olímpica. Então foi de suma importância essa coletiva, serviu para nós reforçarmos mais ainda a necessidade de engajamento da população, serviu para nós discutirmos mais ainda a questão de valores, a questão de benefícios que esse evento olímpico traz para a cidade, serviu para a gente escutar e dirimir algumas dúvidas que ainda existiam em parte das pessoas que estavam aqui. Então foi um evento de sucesso e eu tenho a certeza que é mais um evento que vai gerar grandiosidade no evento do dia 12, que é a tocha olímpica aqui na nossa cidade. Os dromonzinhos participaram desta coletiva e declamaram Carlos Drummond de Andrade. As coisas surgirem estão insensíveis na falta da rua, mas as coisas finas, muito mais que lindas, essas ficaram. Durante sua fala, o secretário interino de Esporte e Lazer Juventude, Anderson Cessor, falou sobre a estimativa do retorno financeiro em nossa cidade com este evento. Com hospedagem, alimentação, gasolina e possibilidade de lavagem de carros, serão gastos em dois dias aqui no município em torno de 100 mil reais. Esses são valores, são valores médios daqueles que nós repassamos aos responsáveis do Rio 2016, quanto das solicitações. O comboio deles é muito grande, são muitos carros, são muitas pessoas. Ainda temos patrocinadores com todas as suas ações. Nós já temos feedbacks de empresas que já foram contactadas pela Coca-Cola para fazerem ações, para contratação de pessoas, para aquisição de gelo. E quando se fala em aquisição de gelo, pensa-se em gelo, que daria para atender 20 barracas durante o dia inteiro de um carnaval no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe do tamanho dele. que vai de uma hora da manhã da tarde, na batime, até as quatro da manhã, com 20 mil pessoas lá. Além disso, existe todo o impacto da mídia espontânea, que ao misturarmos isso, a gente chega a valores sondosos daquilo que poderia representar o que realmente o município de Camila está recebendo de mídia gratuita ou mídia espontânea no processo. São valores que eu fico até meio assustado quando a gente começa a pensar nessas questões. Além disso, o dinheiro, o valor circulante dentro do município, é algo de quatro vezes superior ao investimento de gastos. Então, se nós temos 100 mil de uma empresa, que é o Rio, em 2013, 340 mil de outra, que é a pendura principal, isso gera um milhão de reais em dias de mercadoria. Porque todo mundo que se alimenta, é porque os restaurantes tiveram que comprar uma mercadoria, porque tiveram que fazer contratação de pessoal, os hotéis tiveram que fazer um arranjo de pessoal e não conseguir suprir isso. Isso tudo gera imposto. Então, na hora que você pega e faz uma roda circulante dentro desse processo, você começa a ver o quão ele pode representar de benefício. Aí, aqui nós estamos falando que deve ser apenas financeiro dentro do município. Por falar em vagas em hotéis, as comitivas, já há dois meses, reservaram as hospedagens. Então, hoje eu estou com 97% de ocupação. Hoje não, no dia da maratona, né? Então, hoje a turma da empresa do preparativo começa a chegar e na quinta-feira que vai chegar a grande massa, que são 136 pessoas que estão ocupando todos os quartos do hotel. E para o hotel receber essas pessoas, inclusive nesse período, né? Nesse dia tão importante para a nossa cidade, para vocês também é muito importante. Ah, sem dúvida, né? Sem falar na parte financeira, né? Que consegue dar um app, assim, para a gente aqui no hotel. E para a cidade também é muito bom, porque tem uma visualização mundial, né? Então, sem dúvida, assim. E sem falar que mobiliza toda a cidade. Questão da própria hospedagem, questão de alimentação, de transporte, de funcionários extras que a gente tem que contratar. Então, sem dúvida, assim, é muito bom para todo mundo. Outros hotéis em nossa cidade e também pousadas no distrito de Ipoema já estão com as vagas reservadas. No próximo bloco, o giro pela cidade e a promoção, um sonho de 15 anos. Olá pessoal, meu nome é Thiago Dallariva, sou engenheiro civil da empresa Tectran e venho convidar todos vocês para o evento da Tocha Olímpica em Itabira. Segurança para todos com pequenas atitudes A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reage. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na compra. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001 Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. Frota da Prefeitura é renovada. A informação com o repórter colaborador Heitor Bragança. Pessoal, estamos em frente à Prefeitura e me deparei aqui agora com os caminhões que estão chegando, comprados aí pelo município, para poder compor a frota de caminhões aqui no município de Itabira. O que acontece? Tem aqui quatro caminhões, são caminhões pesados, que vão estar aí então, a partir de agora, compondo a frota. A frota do município de Itabira acabou. Nos últimos anos, as máquinas, caminhões, trator, reto de escadadeira, patrol, eles simplesmente acabaram e o município de Itabira alugava, ou tinha um contrato com a empresa aí. Esse contrato, gente, era de mais ou menos uns 25 milhões por ano. E a Prefeitura agora, com uma verba que recebeu, que só poderia gastar com máquinas e equipamentos, está adquirindo todo o maquinário novo da Prefeitura para poder fazer aí o trabalho das estradas rurais, os trabalhos dentro da cidade, os trabalhos que têm que ser feitos. Os caminhões chegaram hoje, nessa terça-feira cedo, já estão aí à disposição do município, falta emplacar, falta colocar aí a documentação para poder rodar. Chegou, chegaram na semana passada duas máquinas, essa semana deve chegar mais. A gente tem que explicar para vocês de casa o seguinte, que por ano gastava-se mais de 25 milhões com um contrato de aluguel. Agora gastou-se mais ou menos 10 milhões e os equipamentos são do município. Então não há que se questionar aí, gente, essa condição, essa condição, porque agora os equipamentos são do município de Itabira. cancelou o contrato com a tal empresa aí e agora as máquinas já estão aí à disposição. Tem mais veículos, mais caminhões, mais máquinas para chegar e a cidade de Itabira volta a ter a sua própria, a frota própria, né? A frota que vai dispensar aí esse aluguel dessas máquinas, aluguel dos caminhões e a gente passa a ter equipamentos que são do município de Itabira e não alugado. Todo mundo sabe que o aluguel é prejudicial, que você paga, paga e não tem retorno. O que não foi feito em 12 anos está sendo feito agora, que é adquirir equipamentos que vão ficar aí, né, por bastante tempo trabalhando para o município de Itabira. Está aí o nosso giro pela cidade, as máquinas estão chegando e a gente espera que em, no máximo, 15, 20 dias, estradas rurais, as estradas aqui do município possam estar em melhor condição do que estão hoje aí. E a TV Cultura faz um convite a você que queira participar do Jornal da Cultura. No dia do revezamento da tocha, faça a filmagem de um minuto de onde você estiver, do seu celular e envie para nós 984190474. Anotou? 984190474. Ele abriu espaço para participação popular. Bernardo Belo conseguiu também patrocínio com empresas amigas. E então, eis a ganhadora da promoção, um sonho de 15 anos. Emoção e alegria da ganhadora no momento que descobre ser a Felizada. Hoje nós vamos conhecer a grande vencedora do concurso, um sonho de 15 anos. Não é isso, Bernardo? Isso mesmo. Hoje a gente vai estar conhecendo a vencedora. A gente está aí na casa dela agora contar um pouco da história dela. Ela não está sabendo de nada, a gente vai chegar de surpresa. A história dela conta um pouco, parece que uma amiga ou uma cunhada dela se inscreveu ela nessa promoção. E a gente vai poder contar um pouco dessa história. A história dela conta um pouco, o irmão dela tinha um sonho de dar para ela essa festa. E infelizmente ele acabou falecendo e agora eles querem fazer de tudo para essa festa acontecer. E a gente vai lá, eles não sabem de nada. A gente vai dar essa grande emoção para ela de contar para ela que ela foi a vencedora do concurso. Nessa casa você fala com a Evelyn? Ela está? Você chama ela para mim, por favor. É Bernardo. Isso. Olá, tudo bom? Vim fazer uma entrevista com você. Tudo bom? Vem cá. Tudo bem? A gente pode entrar. Eu já tenho várias pessoas aqui para fazer uma entrevista com você. Pode entrar? Dá licença. Vem cá. Dá licença. A Mayara, né, Melo, escreveu sua carta. Ela mandou para o meu e-mail. Você foi uma das selecionadas. Eu até mandei e-mail pedindo para ela mandar o endereço e tudo. E aí a gente vai fazer entrevista com todas as selecionadas. E a gente, você é a primeira. Então assim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para mim. Ela chegou a me contar aqui um pouco da sua história. Que o sonho do seu irmão era te dar uma festa e você, infelizmente, perdeu seu irmão, né? Então eu queria que você me contasse um pouco da sua história. E depois eu vou te tragar alguns documentos que você vai ter que passar para mim, tá? Ah, eu sempre quis ter uma festa, né? Mas assim, a gente planejava, planejava. Eu esperava que quando chegasse o ano eu ia ter, né? Só que a gente ainda mora de aluguel e tudo isso. E também tem o fato do meu irmão, né? Que ele sempre falava que queria me dar a festa, que ele e os meus outros irmãos que iam fazer a festa para mim. Mas aconteceu aquilo, né? Então, aí chegou o ano do meu aniversário. Eu falei à mãe, eu vou ter minha festa? Ela falou assim, a Evelyn. Ela falou que não dava para mim ter porque elas aqui dava as coisas financeiras, né? Aí, eu fiquei triste, mas aí, eu até, eu não sabia do... Você não sabia que ela tinha escrito, não? Não, eu dou o negócio agora, né? Ela te escreveu. A sua carta foi muito bonita. Ela mandou uma carta muito bacana, contando toda a sua história. A história da sua família, dos seus irmãos. É uma promoção que eu fiz, né? Que a gente está fazendo, que é um sonho de 15 anos. Você vai ganhar a festa completa, toda, toda. Desde vestida, convite, buffet, local, tudo. Você vai ganhar a festa completa. Então, aí, a gente selecionou algumas meninas e está fazendo entrevista com elas para ver a realidade, para conhecer realmente se a carta é, né? Se é uma carta verdadeira. Então, assim, pelo que a gente está vendo e o que você falou também, a carta foi muito bacana. A gente selecionou alguns patrocinadores, a gente leu todas as cartas sem falar o nome das candidatas. E aí, através de votação, a sua ganhou, em primeiro lugar, assim, de votação para a gente começar a escolher as meninas como uma das melhores, né? Então, eu vou te entregar alguns papéis que você tem que ler para mim, por favor. E aí, a gente põe a sua votação. Os papéis? Eu ganhei? Você é ganhadora da festa. Sério? Sério. Mentira? Sério? Você ganhou a festa completa. Ai, gente. É cerimonial e tudo. Ai, gente. Se for um dia assim, querido. Eu não sei rir de dizer, não. Nossa, essa carta foi muito bonita. A gente ficou muito tocado com a sua carta. E você ganhou uma festa completa. Com tudo que uma menina pode ter, você vai ter. Desde o salão, a beleza, tudo. Todo o vestido, bolo, doce, tudo. Você ganhou a festa completinha. Então, assim, a festa, ela vai ser... A gente vai agora sentar, né? Com você e com a sua família para a gente colocar a festa. E a gente poder montar toda a sua festa do jeito que você quer. Tá? Parabéns para você. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada. Eu tô muito, assim, muito feliz mesmo. Porque eu tenho... Eram quatro filhos, né? Ai, infelizmente, assim, Deus levou um. Mas aí, três rapazes e ela de moça. Aí, eu... Assim, quando ela nasceu, eu sempre falava assim, Ô, Evelyn, minha filha, quando você fizer 15 anos, se Deus quiser, vai ser os seus irmãos e seu pai que vão fazer a sua festa de 15 anos. Aí, eu sempre falava isso com ela, né? E o irmão dela, o Marlon, aí ele falava, Eu vou trabalhar, Evelyn, com Darlan e com Thales e pai, nós vamos fazer um festão para você, né? Então, para mim, não é muito gratificante. Eu tô, sinceramente, muito feliz mesmo. Porque se fosse olhar também para a nossa situação financeira, não dá também, né? Porque, assim, a gente vive de aluguel, né? Os meus filhos estão desempregados. Então, para mim, é uma honra muito grande, sabe? E eu tô muito feliz mesmo. Até agora, eu não acredito, não. Eu... É... Eu não tenho nem o que falar, não. Não, eu tô muito feliz. Tô muito feliz e agradecida. Muito obrigada. Não é. Eu tô muito feliz e agradecida. E agora vamos aguardar o momento dela no espaço. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira, sábado, às 19h30, com reprise, ao meio-dia. Você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência.